Música Boa noite, a Bezata chama um tópico hoje Máster para o século XXI E quem sabe já para o século XXII também Vamos lá Queria que vocês pensassem junto comigo Refletissem por alguns segundos A gente escuta hoje muitas histórias Dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós Que a gente tem um pouco de contato Aqueles que Baruch Hashem tem pais e avós vivos Outros escutam histórias E a gente Olhando Perto da gente A gente consegue constatar algo muito curioso Quais que eram os desafios Desses homens Quando a gente fala desses homens Normalmente a gente pensa em Mosher Abeno, Afram Avino Daí por diante E volto a repetir Óbvio, com todo respeito Mas a gente está falando de pessoas Que estão mais próximas da gente Qual eram os desafios dos nossos pais Ou os nossos avós? Pronto, suficiente A grande maioria de nós Tem pais e avós Talvez Os Ashkenazim Que vieram para o Brasil Vamos falar Mais cedo Talvez seria bisavós Mas dentre A grande maioria dos Faradim Ou muitos Ashkenazim Pais e avós Em qualquer lugar do mundo também Quais que eram os desafios desses nossos Pais, avós ou bisavós? Pobreza Chegar num país Vindo de outro país Sem saber o idioma Sem saber Imaginar o cenário, queridos Com quem vai casar Que que vai trabalhar Aonde vai se estabelecer Onde no futuro Os filhos vão estudar É chegar num lugar Completamente novo Às vezes a gente vai de passeio Num lugar uma semana A gente fica um pouquinho perdido A gente sabe que é uma semana De passeio No big deal Aqui é um passeio De 80, 100 anos Que a pessoa vem morar no país E ele fala Uau Nem sei o que me espera São desafios assim Que pessoas que estão Do nosso lado Que às vezes jantam Com a gente no Shabbat Que a gente visita Muitas vezes durante o ano Tiveram um desafio Completamente diferente Do que a gente tem Hoje em dia Sabe que Se a gente for olhar Durante a história Do mundo Óbvio que a gente Pensa em Mitzrayim Saída do Egito Inquisição Época do Betamigdash A verdade é que O povo Iodir Foi de um lugar Para o outro Mas eu fiz questão De pensar Junto com vocês Agora Sobre pessoas Que estão perto da gente E como que O tempo E os desafios Fizeram que O tempo Fez com que os desafios Mudassem De uma forma Tão rápida A gente Tem muitos pais E avós Que nem álbuns De fotos Não conseguiram Trazer Junto Com eles Mas Talvez alguma foto Mas com certeza Muitas histórias Eles trouxeram Muitas Percepções De vida E a gente vê Que esses homens Eram grandes De verdade Leões No bom sentido Valentes Corajosos Para saber Sobrepujar Todos esses desafios Que eles tiveram Migrando de um país Para o outro Com muitas incertezas Verdadeiros heróis Porque na verdade O que a gente vê hoje Não é o que a gente O que eles viram Quando chegaram Nos países Onde migraram Da Síria Ou Da Europa Para os Ashkenazim Eu fiquei pensando E nós Que Que a gente vai contar Para os nossos Filhos ou netos Ou bisnetos O que eles vão falar Que desafios O meu avô O meu pai O meu avô O meu bisavô Teve Sabe que A gente tem Histórias Que a gente aprende Do Uma, duas gerações Atrás E que histórias A gente vai passar Para as próximas Gerações Que daqui Duas gerações Vão falar Olha, nós Pais Nós Avós O filho de cada um de nós O neto Vai falar Olha, meu pai Meu avô O que? A gente mora A gente mora Uma geração Baruch Hashem Que jorra Fartura É uma pobreza Difícil A gente ter histórias Como existiam De coragem Em relação A pobreza A gente vive Numa geração Que se uma pessoa Quer tomar um cafezinho Ele pode ficar Bastante confuso No supermercado Quantos tipos De cápsulas Tem Se a gente for ver Aquelas cores De cápsula Que se coloca Na maquininha Que antigamente Só tinha No shopping Hoje a pessoa É bem em casa Quantas cores De café Tem Tipos Sabores Na verdade Tem dezenas De cafés Antigamente Nem café Não se tinha Talvez A gente perguntava Para os nossos pais Ou para os nossos avós Quantas vezes Eles andavam De avião E eles respondiam Você quer saber o que? Durante minha vida? Até 20 30 anos de idade Durante minha vida? E hoje a gente Pergunta para um jovem Quantas vezes Se anda de avião E óbvio que ele vai perguntar Peraí, deixa Eu preciso contar Preciso lembrar Óbvio que os tempos mudaram Não é uma crítica Mas Que Desafios Os nossos netos Vão ter para contar Da gente O que a Xeme Espera da gente? A gente Tem tudo muito mais acessível Mesmo que a pessoa Hoje em dia Quer comprar alguma coisa É 12 vezes Sem juros Se ele comprar Antecipado Viagem De avião Às vezes Isso é mais barato Do que pegar o táxi De casa Para o aeroporto A gente vive Numa geração Assim que é Tudo muito Baruch Hashem É um sistema acessível Com muita abundância Fralda Hoje é descartável Talvez Alguns dos que estão Escutando o senhor Se não eles Certeza que os pais Lembram que as fraldas Sem entregar a idade Que as fraldas Não eram descartável Uma mãe Isso mesmo Tinha que pegar a fralda Colocar numa bacia De água E a gente Lavar ela Para depois Reutilizar Ligação De longa distância De telefone Antigamente Precisava fazer Alguns Capítulos De Teili Para completar A ligação Faz alguns Alguns anos Atrás Hoje em dia Quem liga Se manda mensagem Se quiser ligar Aperta um botão Em dois segundos Se demorar Completa a ligação E se fala com alguém Se manda mensagem Se tira fotos Se fala ao vivo De câmera Na verdade Que Imagens Escritas Atravessam um globo Em segundos Antigamente Era um telegrama Esse telegrama Demorava uma hora Para chegar do outro lado Eram palavras resumidas Nunca uma imagem E nada muito menos Do que isso É incrível Mas espera aí Então qual que é a graça Do joguinho do século 21 Essa é a pergunta Porque olha As crianças adoram jogar videogame Nós adultos Alguns adultos também Mas nós adultos Mesmo que a gente joga Não joga o videogame Talvez Na tela Do computador Meus queridos A vida É um grande jogo É o jogo da vida mesmo Que a Xem tem preparado Para a gente E o jogo Ele só é legal Quando A pessoa tem desafios A gente não gosta Mas depois que passa É uma maravilha E a gente procura Desafios na vida Montanha russa Porque a vida É um grande Ou alguns desafios Que a Xem coloca Na frente De cada um de nós Para que a gente possa crescer E virar uma pessoa Ainda mais maravilhosa E a pergunta é Quais são os desafios Que a gente tem Na nossa frente Porque Baruch Hashem Se a geração Da fartura Se Baruch Hashem É a geração Da liberdade Religiosa Se Baruch Hashem É a geração Das opções De escolha De cafés De escolas De sinagogas Para serem frequentadas Ou não serem frequentadas A pessoa escolhe Se uma pessoa Quiser andar hoje Na rua Como um Yehudi Ele pode Antigamente Muitas épocas Tinha que ser um Yehudi Escondido A paisena Para não ser mandado Para a Sibéria Então na verdade Qual que é a adrenalina Que Hashem colocou No joguinho De um Yehudi Nos nossos dias Que história Os nossos netos Vão contar da gente Sabe que Olhem que curioso Antigamente Para estudar a Torá As pessoas tinham que pagar Acompanhem comigo A famosa história Na Guimarã No tratado de Shabbat Onde Hillel Ganhava duas moedinhas Uma Ele usava Para O seu sustento diário Ganhava duas moedas Por dia Uma usava Para o seu sustento diário E a segunda moeda Hillel usava Para quê? Usava para pagar A entrada Do Betamidrash Para poder sentar E estudar E a pergunta Que A gente tem Mas Pagar para entrar Na sinagoga Hoje Se a gente quer Entrar na sinagoga Pagam para a gente Se a pessoa Quer ir viajar Para Israel Então eles pagam Uma taxa simbólica E vem All in Hoje é Sushi com shiur Ou shiur com sushi Já sei lá Baruch Hashem Hoje Sem desmerecer Nenhum pingo Mas essa é a realidade De hoje em dia Se a pessoa quer estudar Ele senta no colele E se ele for aceito Ele ganha Para poder Sentar e estudar Coisa que Há gerações Atrás Poucas Não se tinha isso Se você quer estudar Você tem que pagar Não receber Para estudar Sem desmerecer Mais uma vez De forma nenhuma Aqueles que estudam No colele Com afinco E vivem de uma forma Limitada financeiramente Mas hoje em dia Bottom line A pessoa recebe Para estudar Muitas vezes Nunca se sonhou nisso Qual o nosso desafio Que vão falar da gente Que challenge A gente teve Meu avô Veio de barco Trinta dias Para chegar no Brasil Não sabia com quem Ia casar Quando eu falo Meu avô Eu vou de cada um de nós Não sabia O que que ia estudar Não sabia Falar o idioma De onde ele foi Talvez no Brasil Ou Nova York Onde for a Argentina E a gente Baruch Hashem A gente Escola bilingue Trilingue Então qual que é O nosso desafio Queridos Cada geração A Kadosh Baruchu Colocou Algum challenge Algum desafio Na frente daquela geração Certeza Que cada pessoa Tem o desafio Pessoal dele Próprio Mas existe algo Mais macro Que tem a ver Com toda a geração E certeza Que um dos desafios Inquestionavelmente É o desafio Um deles Com certeza É O que o Shorohan Arur O nosso código de lei Chama isso De pele Pele quer dizer Uau Algo Algo Aqui Quando o Shorohan Arur Traz a Brachá de Asher Atzar Aquela Brachá Que a gente faz Depois de fazer Necessidades Ao sair do sanitário O Shorohan Arur Traz pra gente O seguinte Quando a gente fala É curioso notar Pessoal Que a gente fala Está revelado Perante o seu trono A Shem A pessoa sai do banheiro Ele está falando Trono de A Shem Lembre muito bem Quando a pessoa sai do banheiro Ele fala Olha A Shem Está revelado Perante o seu trono A Kadosh Baruchu Que se a pessoa Tivesse alguma Disfunção física Ele não conseguiria Ir fazer as necessidades Fisiológicas dele Homem, mulher Adulto Criança Pessoal É curioso notar Eu não sei Não conheço todas as religiões Mas é curioso notar Como a nossa Torá Kadoshara É perfeita Uma religião Que pede Para que o homem Ou mulher Indiferente Ambos Quando saem do banheiro Depois de fazer As necessidades físicas Fisiológicas A pessoa precisa Fazer uma brahá Uma bênção Para agradecer a Shem Que religião Pede isso para a gente Torá Kadoshara Yehudi A Shem Criou uma super máquina Que é o corpo do ser humano Quanto mais se estuda Quanto mais a medicina Se desenvolve Mais perplexa Ela fica Com a complexidade A perfeição Do corpo humano E A gente fala Está revelado Perante o seu trono O trono de Hashem Que se o corpo Não funcionasse De uma forma perfeita A pessoa não conseguiria Ir no banheiro Fazer as necessidades Por que a pessoa fala Galui veadu alifne Que se que vodeja Que tem a ver Colocar o trono de Hashem Nessa brahá Queridos Talvez Em Kal Nidre Em Kipur Podia se falar Do trono de Hashem A gente não fala Talvez no Lechado Ao sair do toalete E o que quer dizer Mafli La'asot Abraha Termina Baruch At Hashem Rufê 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 Faz o corpo Funcionar Cura O corpo Da pessoa Físicamente Depois que a pessoa Foi no banheiro Tirou a sujeira O Mafli La'asot Algo Estrondo A sua Criatura Hashem Se referindo Ao corpo Humano Qual que é O Uau Diz O Chohan Aruch O seguinte No capítulo 6 Vale a pena ler dentro Quando ele explica Abraha De Hashem Qual que é O Uau Nessa Abraha E qual que é O Uau Em especial No corpo Do ser humano Um deles Certeza É o fato Dessa super máquina Cada um de nós É uma super máquina Que Ela funciona Rins Fígado Estômago Pulmão Tudo tem que funcionar Com uma forma Maravilhosa Para que o corpo Continue Falando Ouvindo Pensando Mexendo a mão O pé É algo Que nenhuma máquina Até hoje Conseguiu reproduzir E nunca vai conseguir Reproduzir Mas Junto com isso Qual que é O Maflila Assot Isso é O Rufê Cholbasar Que Hashem Cura o corpo Faz funcionar De forma maravilhosa Qual que é O Maflila Assot Que termina Abraha Rufê Cholbasar O Maflila Assot Maflila Assot É Uau Que maravilha É o seu Feito Hashem Diz O Johan Aruch O Seguinte Que Hashem Guarda A nexamada Pessoa Dentro do corpo Dele Vekosher Davar Uchanib Davar Gashmi Pessoal Olha que interessante Tão incrível Quanto o funcionamento Do corpo Do ser humano E quanto mais Se estuda Mais se vê A complexidade Quanto lindo Que é tudo isso Quanto tudo É tão perfeito Que só Hashem Pode ter criado Uma coisa dessa Tão perfeita Maflila Assot Se refere Ao que Diz O Hanaruch Shomer Wachadam Bekirbo Que A nexamada O ser humano Fica dentro De cada um De nós Vekosher Davar Uchani Que Hashem Coloca algo Espiritual Bedavar Gashmi Em algo físico É algo absurdo Isso O que é absurdo Qual que é o absurdo Qual que é o Maflila Assot Que é o Uau No feito de Hashem Se referindo ao corpo Do ser humano Que dentro do corpo Do ser humano Existe uma nexamada E ela é espiritual E o corpo do ser humano É 100% material Como que Coexiste Duas matérias Opostas Uma a outra No mesmo Objeto Sendo ele o corpo Do ser humano Esse é o Uau Uau é o funcionamento E o Maflila Assot Que Bárbaro É a coexistência Do Ruhani Com Gashmi Do espiritual No corpo físico Que quer ter prazeres Que quer dormir Que quer só Pizza Sushi Comida Passeios Viagens Dinheiro Tudo são prazeres materiais Ele chama que é Conexão com Hashem Midvot Onde muitas vezes Um é o contrário do outro Como coexiste um dentro do outro Isso é Maflila Assot Qual que é o nosso teste Nessa geração Pessoal Certeza que um deles Muito forte É como lidar Eu acho Com todas essas Brajot Essas bênçãos Que Hashem deu pra gente A gente vive numa geração Onde o Baruch Hashem O dinheiro nunca teve Tão acessível Quanto em outras gerações Certeza que não é Todo mundo rico Óbvio que não Mas Que a geração em si A palavra Pobreza Hoje Ela tem uma conotação Completamente diferente Da palavra pobreza Em gerações passadas A fartura A diversidade Hoje A liberdade De religião Ela é tão grande O challenge O desafio É com tudo isso A pessoa não se perder Que não é fácil Com todas Estas Brajot Que o mundo nos deu E que Hashem nos deu E se Hashem deu É maravilhoso Mas Armadilha que tem E o desafio que tem Porque sem desafios A vida não é gostosa Igual o joguinho Como a gente mencionou anteriormente O challenge é Isso a gente vai poder Os nossos netos Falarem da gente Bezerat Hashem Nossos filhos Meu pai Meu avô Não se perdeu No materialismo No mundo De abundância material Que existe Dentro do século XXI Antigamente Como eu falei pra vocês A pessoa andava de carro Ou de avião Era um luxo Hoje em dia Tem passeios de helicóptero Por aí Daqui a pouco vai ter Uber Cóptero Alguma coisa assim Não está longe Com a tecnologia E qual que é o desafio O desafio é como lidar Com toda essa abundância Que Baruch Hashem Hashem deu pra gente Um presente maravilhoso A gente Muitas vezes Quando está Vou trazer um exemplo Que a gente possa se relacionar Talvez um pouquinho A pessoa pega o celular dele E ele vai pra fazer alguma coisa Mandar uma mensagem pra alguém No que ele vai mandar mensagem pra alguém Aparece outra mensagem Aparece outra coisa Ele entra lá E começa a se ocupar com essa segunda coisa Que apareceu E de repente Ele nem lembra mais Pra que ele ligou o celular Provavelmente já aconteceu Com cada um de nós Isso Puxa vida Peraí Eu liguei o celular Pra mandar mensagem Pra fulano ou fulana Ou pagar tal conta Ou receber De repente me apareceu outra coisa Acabei até esquecendo Por que eu liguei o celular O que eu precisava fazer mesmo É a perda de foco Hoje Baruch Hashem Com a abundância que a gente tem É muito fácil perder o foco De o que? Porque nós Eudim Estamos aqui Agora Nesse mundo Nessa jornada Que a chama espera da gente Continuar o feito de um povo Que trabalhou muito Que superou durante muitas situações E qual que é a superação Que a chama espera da gente? Maflila Asot Coexistência do Ruhani Do espiritual Junto com o físico Dentro do corpo Dentro desse corpo gigante Chamado cada um de nós Dentro desse corpo gigante Chamado Bnei Israel Povo Yodim Na verdade Quando a gente olha A jornada De cada um de nós Aqui no Nesse mundo Queridos A gente fica Com A dúvida Qual que é o nosso objetivo? Sempre lembro Quando jogava o jogo War Quando criança Cada um tinha um objetivo A gente recebia o objetivo O pessoal vai jogando Às vezes ele perde uma rodada Esquece o que ele está fazendo Ele volta Olha a cartinha Para fazer o objetivo dele O objetivo da pessoa Que a gente não pode perder foco É Na verdade Olha a gente precisa passear Comer faz parte da vida Estudar também faz parte da vida Trabalhar faz parte da vida Mais um minuto Esse não é o objetivo Isso é parte do necessário Para a pessoa viver A pessoa precisa estar feliz Para viver bem É verdade Entretenimento Correto Mas Esse não é o objetivo Qual que é o nosso job? Toda a Barachá de Hashem Ela é para ser usada Para o nosso bem Isso é a parte física Tem que coexistir Com a parte espiritual O link é interessante Pessoal De uma linguagem Talvez fácil A gente tem que tomar cuidado Para isso Ajudar a gente A chegar ao nosso objetivo E não tirar o nosso foco Eu sei que Dá para viajar Hoje em dia Talvez um exemplo disso E ter Opções De Kacher Só pode passar Pessa hoje No submarino Nas montanhas Nos vulcões Literalmente Onde ele quiser Em qualquer um dos continentes Tem hotéis Kacher E cada um Óbvio Quer ir Conversa com o seu rabino Se vai Se não vai Cada um tem o mentor dele E óbvio que Uma mão na roda É uma ajuda muito legal Mas pessoal Presta atenção Os nossos pais E avós A gente lembra Que minha mãe Minha avó Cada um de nós Se esforçava Para limpar Para Pessar Por exemplo É um exemplo Isso Então a pergunta é Se eu tiro Essa dificuldade Da minha vida Se eu tiro A outra dificuldade Porque eu procuro Sempre uma facilidade A outra A outra A outra A carne A viagem O Shabbat Dá para quebrar um galho O cachorro Dá para quebrar um galho Então aonde Nossos filhos E nossos netos Vem que a gente Se empensa E se esforça Alguma coisa Como um Yehudi Que stories Vão contar da gente Pessoal É sempre muito Chamativo Para mim Que a festa Festa mais forte Conhecida Mas também Tem que construir A cabana Periparará Shavuot A maioria das pessoas Que esforço Precisa fazer Cheesecake Nenhum homem Que faz isso A mulher que faz Então ele ficou Menos famoso O esforço Deixa uma marca E hoje em dia Na geração Abundância Que a gente sempre Procura Arestas Para ficar Cada vez mais fácil E o mundo Baruch Hashem Ajuda a gente Mas nem sempre Baruch Hashem Então o que vai ficar Pessoal Duma Flila Sota Coexistência Do físico Com Uruhani Para os nossos Filhos lembrarem Os netos Da gente Sabe que Tem uma Mishnã Epirquia Avot Que Está escrito Que esse mundo Esse Lata Shreem Traz isso De uma forma Muito elucidada Que o Olamazê Esse mundo É um Esse mundo É uma passagem É uma escala Para chegar no Olamazê Então diz O A Mishnã Epirquiavot Atken Atzmechá Beprosdor Para Nesse corredor Entrar no Hall De forma honrosa Quer dizer Quem trabalhar aqui Vai chegar lá Com créditos Com Uma bagagem Com O que ele precisa Na verdade O Olamazê Esse mundo 45 selinhos De cachorro É um churrasco De domingo E quando Não tem carne De não sei Da onde Os filhos Vêm A pessoa A carne daqui Não dá para comer Por exemplo E a pessoa fala Eu não entendo muito De carne Só estou falando E aí de repente A pessoa vai lá E fala A carne daqui Não é Sempre a boa Do outro lugar A grama do vizinho É sempre mais gostosa E quando não tem Ah O que meus filhos Vão lembrar de mim Meu avô Teve que ficar Sem comer um mês Para poder comer Cacher Quando chegou De tal lugar Quando eu falo Meu avô É nossos avós De repente A gente Quando um domingo Não tem tal carne A gente já fica Aborrecido Quando tem Sartê Quando não tem É que O Gashmiut A Gashmiut Queridos A parte física Ajude a gente Não confunda a gente Que a gente perca O nosso foco O Gondi Vilna Costumava dizer Que A comida Tem um impacto Quando eu vi isso Fiquei maravilhado Não sabia disso Gondi Vilna Costumava dizer Que a comida Tem um impacto No Shamaim A forma com a qual A pessoa come Faz brahá Ele entra dentro Do pato de comida Ou Ele come a comida Que é diferente Ele tem um impacto Mais forte No Shamaim Do que o Limudo Do que o estudo Da pessoa Olha que estrondo Tem gente que Quando come Vira uma carne Tem gente que come a carne Tá bom Preciso comer Já que tá gostoso O sartê Não que eu viro Um pedaço de carne Disse o Gondi Vilna Que a forma com a qual A gente come Isso Tem um impacto No Shamaim Maior do que o Limud De Torá Da pessoa Só o Gondi Vilna Pra falar isso pra gente Quanto faz sentido isso Pessoal Quanto tempo A gente passa na sinagoga Durante o nosso dia Duas Uma vez que a gente faz Brajá Pessoal Quando a pessoa Sai do banheiro E fala Para um segundo Pensa Uau Eu sou uma pessoa Que é física Ele precisa cuidar do físico E do corpo da pessoa Mas dentro de cada um de nós Eu também tenho Nós temos o que Uma Neshama Que é um pedaço de Hashem Que a gente carrega Dentro da gente Onde a gente for Verdade é algo Incrível Quando a gente faz Uma Brajá Antes de comer Depois de comer A gente passou Quatro horas na sinagoga A gente pode ficar Vinte e quatro horas Com Hashem A gente pode levar Hashem no nosso business Saiu do banheiro Uma vez por dia Pelo menos Pessoal Pega um papel Xerocado Que tem a Brajá De Xeratzaro Abre o Sidur Eu deixo um Xerox Eu tenho um Xerox comigo Baruch Atashem Luqueno Marabino Todas as vezes Que eu vou no banheiro Fazer isso Faz uma vez Por dia Mudo o dia Pessoal Me desculpem A pessoa vai querer ir no banheiro Para fazer Brajá Você precisa entender Quando funciona o corpo Do ser humano E se quando ele falar Brajá De Xeratzar No fim da Maflila Que a gente lembre Que a gente Nós somos um corpo Mas o corpo é finito E nós somos infinitos Se nós somos também A nossa Neshama Essa lembrança Já vale a Brajá Nós somos um corpo Ou somos uma Neshama A gente escolhe Depende de como a gente se comporta Durante o nosso dia Sim Dinheiro Baruch Hashem É muito, muito, muito importante É indispensável Para a pessoa E depois que a Damarishon Pecô Trabalhar é um must Especialmente Na nossa geração Talvez antigamente No nível de Munar De cada um Talvez seria diferente Mas na nossa geração É indiscutível Que a pessoa Precisa trabalhar Vai trabalhar Vai se empenhar Certeza Mas será que A pessoa precisa Se transformar Numa cédula Ou Ele precisa trabalhar Porque é parte da vida Mas não que a pessoa Vive Dentro Do dinheiro Sabe que Shlomão Melech Falou em Correlet Peregzaim Passuc Haftet Passuc muito famoso O homem pediu Muitas contas A tradução do Passuc É que a pessoa Começa já Hashem fez a pessoa certa Ele quer ser malandro Acaba se entrando Pelo cano Mas uma vez Uma explicação Alegórica Óbvio Hashem Fez o homem Tranquilo Pacífico Vive bem O homem quer ter conta aqui Conta lá Muitas contas Por isso que a gente Acaba ficando confuso A gente esquece Quem tem dentro da gente Uma das tribos Queridos Para a gente ver Até onde vai isso É Zevolun E a outra Isachara A gente sabe que Uma das tribos Estudava a Torá E a outra Sustentava Torá Por isso que quem sustenta Alguém que estuda a Torá Que é algo maravilhoso É chamado Isachar Zevolun Porque Isachar E Zevolun Eram duas tribos Onde uma trabalhava E a outra Sustentava E a que trabalhava Sustentava Aquele que estudava Mas o Passuc Fala Zevolun Lechof Oniotishkon Zevolun Mora lá no No mar Na costa E pergunta O Kliakar Que é um dos comentaristas Isso em Parashat Vaigash Espera aí Zevolun Trabalha Ele era comerciante Importa Exporta E pagava para Isachar Isachar Mas Zevolun Não morava Não morava Nas costas Lá Ele trabalhava Com mercadorias Nas fronteiras Nas costas Oceânicas Mas ele Nos portos Mas ele Não morava Lá Como que o Passuc Fala Zevolun Lechof Oniot Iskon Ele ficava Aonde? Lá com os barcos Lá no porto Diz o Kliakar Que sim Por quê? Porque se o dinheiro Da pessoa Está lá Em algum lugar A cabeça Da pessoa Também está lá Mesmo Que eles Não moravam Lá Provavelmente O dinheiro Da pessoa Está lá E se o dinheiro Da pessoa Está lá A cabeça Da pessoa Mora Nesse lugar O pessoal Tem diferença Entre Baruch Hashem Ter dinheiro Tem Baruch Que todo mundo Tem É isso E com saúde E viver Com a cabeça Naquele lugar Porque a pessoa É onde a cabeça Dele mora Os pensamentos Dele moram A gente sabe Que Se a gente Acompanhar Yaakov Se preocupou Com o dinheiro Dele Abraham Se preocupou Com o dinheiro Dele Tzhak A gente tem Provas Que Estou na conta Para a gente Sobre tudo isso Tem psukim Mas De novo Trabalhar É um must Não é uma vergonha É uma honra Mas Viver o trabalho Esquecer que tem algo A mais dentro De cada um de nós Que é Uma perda de foco E que é O challenge pessoal Do século XXI Com tanta abundância Perder o nosso foco Isso Sim pessoal É errado Aquele mesmo Yitzhak Que a Torah Conta para a gente Que ele Plantou E trabalhou E ganhou Ele plantou E deu Cem vezes mais Do que era imaginado Esse mesmo Yitzhak Meus queridos É chamado Latamid É chamado Um korban Que Yitzhak Foi o único Dos avós Que nem podia Sair Da terra de Israel Que ele era Como um korban Já que ele passou Quase pela mão De Abraham Fazendo o shkita nele Então preste atenção Sim ele trabalhava Mas ele era um korban Como? Porque ele tinha Uma frila Ele sabia Que tem dentro De um corpo Existe uma nishamah E qual que é O objetivo De tudo É a nishamah Yosef Meus queridos Se revela Aos irmãos dele E de repente Acompanhe comigo Veata Diz Yosef Para os irmãos Depois que os irmãos Venderam Yosef Queriam acabar Com a vida dele Doze trigos Diz Yosef Eu sou Yosef E os irmãos Ficaram atônitos Uau Esse homem Que é o CEO Do Egito Que a gente precisa Da comida dele agora É Yosef Que era o nosso irmão Que a gente vendeu ele Diz o passuk Veata Agora Não pensem que vocês Me fizeram chegar no Egito Não fiquem com consciência pesada Diz Yosef Para os irmãos Que a Elohim Foi Deus Que fez isso Como assim? Deus fez isso? Como que é possível? Diz Yosef Deus que me colocou Aqui nesse posto Eu tenho a regência De todo o palácio Do Paró De todo o Egito E do mundo inteiro Porque o Egito Era a potência mundial O Moshe Quando Yosef Se revela para os irmãos Ele fala Olha, não se preocupem Que vocês me venderam É tudo orquestrado Por Hashem Vejam só É muná plena de Yosef Confiança de Yosef Em Hashem Mas acompanhem comigo Yosef fala Eu sou o grande homem Do Egito Eu cuido de todas as finanças Do Egito Paró Nem sabe de nada Ele deu tudo Nas minhas mãos Porém Quando Yosef fala Contem para o meu pai Que eu estou vivo Contem para o meu pai Pessoal Olha o que o Passuco fala Olha que doçura Contem toda a minha honra Que eu tenho no Egito Que eu fiz PhD Que agora que eu tenho Um banco na Suíça Que eu trabalho Eu viajo de Private jet Para ir do Egito Para outros lugares E você falando Que eu tenho casa Em Mônaco É nóis Pessoal Yosef se revelou Para os irmãos E falou para os irmãos Contem para o meu pai Yacov Irmão Pai de todos nós Que eu estou vivo Que Yacov Que Yacov não sabia Faz 22 anos Que ele estava vivo Treze psukim Depois Que ele falou Contem tudo Que vocês estão vendo De maravilhoso Aqui Minha fartura Econômica Diz o Passuco O seguinte Vai a guido Lolemor Pessoal Olhem o que contaram Para Yacov Os irmãos Chegam para Yacov E contam para ele Ode Yosef Seu filho Yosef Está vivo Yacov Ficou assustadíssimo Feliz Mas assustado Faz 22 anos Que ele escutou Que ele tinha morrido Ele é o homem Que é Moshel Que domina Está com as rédeas De todo o Egito Vai afaglibou Vai afaglibou Yosef Yacov O coração dele Começou a palpitar Que ele é milen Ele falou Não pode ser 22 anos depois Ele estava no Egito Isso não é para possível Pessoal A pergunta que existe Aqui é o seguinte Eles viram que Yosef Era o big boss Ele andava de jet Privado Ele tinha casa Em Mônaco Ele coordenava Todas as finanças Do Egito Que era a potência mundial E de repente Quando ele chega Para contar para Yacov O pai deles Que Yosef Está vivo Que eles falam Veu Moshel Behor Mitzrayim Que ele que domina Todo o Egito Porque ele não contou Todas as regalias Que Yosef tem O posto que ele chegou Porque prestem atenção Ele podia contar Que Yosef Tinha tapetes persas Maravilhosos Cartão de crédito Platinum Isso Não chamava atenção De Yacov Yacov tinha uma dúvida Yosef está vivo Que maravilha Eu não sabia Mais um minuto Ele mora no Egito O Egito era carnaval Pessoal 365 dias por ano Os Kachamin contam para a gente 365 dias por ano Era uma terra Onde a imoralidade sexual Reinava Quando Yosef escuta Quando Yacov escuta Melhor dizendo Que Yosef está vivo Faz 22 anos Que ele não vê Ele mora no Egito Ele falou O que sobrou do meu filho já O que ele virou rei Momo O que ele virou Mestre de samba Deus me livre De repente Os filhos falam para ele Uma observação só Que ele interessava para Yacov Que ele sabia O Moshe Ele que tem as rédeas do Egito O que quer dizer isso Não que o Egito Reina sobre Yosef Abba Falando com Yacov Mas ele reina sobre o Egito O Egito não deixou Uma risca Um arranhão Na personalidade Nas midot Na nexamá Nas mitzvot Yosef Uau Yosef Yacov não acreditou Falou Por favor me levem Eu quero confirmar isso Pensou em chegar Na casa branca Lá Visitar Yosef Já um homem falando francês Já de um jeito Mais ou menos Com aquela equipazinha branca Dobrável Para quando o pai chegar Colocar na cabeça E por respeito ao pai Não Yosef Era o Baba Yosef Era o grande Admor Era o grande Rebbe Yosef Uau Eu não acredito Ele foi Moshe 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 quer dizer Alguém que manda Sobre algo Que não algo Manda sobre ele Yosef era Maflila Asot Vivia no mundo Que o Egito Era a potência Da matemática Da escrita De tudo que se desenvolvia Naquela época Para aquela época Yosef não se perdeu Nisso Ele conseguiu viver Meus queridos A parte física E a parte espiritual Coexistir E lembrar Que quem manda Em quem Quem é Moshe Moshe é quem Manda chuva de quem Eu decido Yosef disse E Jacob constatou O que valorizar E o que desvalorizar E eu vou repetir pessoal Nossa vida Nós decidimos O que a gente Dá valor E o que a gente Não dá valor O mundo Vende ideias Para a gente Esse é o nosso desafio Mas bottom line Quem decide Somos nós O mundo Não impõe Sobre a gente Valorizar ou desvalorizar algo O mundo pode Tentar vender Para a gente Pode fazer muito esforço E fazer cócegas Da vontade de rir Talvez às vezes Em alguns momentos Fica mais difícil E o mérito Fica maior Correto Mas bottom line Quem escolhe O que valorizar Ou desvalorizar Somos nós E os nossos filhos Eles aprendem isso da gente Onde os nossos filhos estudam A gente escolhe Que piada a gente escuta Talvez a gente não escolha Depende se a gente liga A estação do rádio Ou depende de que amigos A gente frequenta Isso a gente pode escolher Mas às vezes bate uma piada No nosso ouvido Pessoal preste atenção Nos exemplos Que eu pensei com muita cautela Que piadas a gente repete Para os nossos filhos Zombando da cachruta Zombando de um rabino Zombando do preço De alguma coisa Ou Pode ser do português Uma brincadeirinha Ok Será que é uma piada Que tem palavras De baixo calão ou não Porque quando a gente repete E a gente ri Mesmo que não é Para os nossos filhos Pode ser no telefone Mas quando o meu filho Nosso filho escuta Ele fala Opa Esse tipo de piada Que meus pais valorizam Quando a gente fala Pai ou mãe O lugar onde ir Ou não ir Se um filho vê Que o pai falou A mãe falou Olha Puxa vida A gente não vai em tal lugar Por quê? Porque não combina Não vai falar mais nada Quando um conversa com o outro E de tabela Eles escutam isso Queridos O que acontece é Que fica muito claro Muito notório Quais são os valores Vamos ensinar A mensagem passa por osmose Nós podemos ser Moshel Como disse Yosef Que um Moshel Be'eret Mitzrayim Moshel quer dizer Que a gente tem as rédeas Sobre os valores A vida vende A gente escolhe Que valores ter ou não ter Ah Quando a pessoa fala Ah não é possível Eu preciso também Dar uma bisbilhotada lá Lá pode ser Num lugar Lá pode ser Num grupo de amigos Que não condiz Lá pode ser Num site Que não condiz A curiosidade Ela é grande Hoje em dia A pessoa pode chegar Aonde ele quiser Em menos de um segundo Quando o filho vê Que o pai não foi Não mexeu A mãe Pessoal A mensagem já está passada Nós somos Moshelim A gente que comanda Quando um filho Quebra um copo Começar do outro lado Quando um filho No Shabbat Mexe no botão da luz E ele liga A luz E os pais falam Razito Ele é pequeno Ele é criança Ele não sabe Pode ser que ele seja Criança mesmo Não vale a pena Gritar com a linda bronca Vai deixar ele machucado Mas aquele mesmo filho Um dia depois Quebra um copo de vidro E os pais Esculacham o filho Qual ficou a mensagem Para o filho Que Shabbat Não tem problema Porque Shabbat Ninguém me falou nada E o copo de vidro Me falaram Talvez pela idade Não se devia fazer nada Com os dois Eu concordo Mas quando a gente Acaba fazendo E falando Olha Que ele quebrou Que ele ligou a luz No Shabbat Ou que ele comeu leite Depois de carne Ou que ele falou Um palavrão Em seguida Quando quebra um copo de vidro Se faz todo um fuzuê Ou quando se suja a casa E faz um fuzuê Peraí Que mensagem eu estou passando Para o meu filho Ele é grande Ou ele é pequeno Depende para quê Que valores eu passei Ou deixei de passar para ele Pessoal Nós Acompanhe comigo Esse pensamento Nós somos Uma soma De todos os valores De que a gente foi decidindo Em nossa vida Repito Pensem nesse prisma Comigo Nós Cada um de nós É O valor total Da soma dos valores Que ele foi colocando Na vida de cada um de nós Ir para cá Não ir para cá Falar isso Não falar isso Isso vai compondo Aquele ser humano Que é cada um de nós Hoje o teste power Da nossa geração Um deles com certeza é Como lidar com a abundância física Como lidar com a grande diversidade Baruch Hashem A fartura Se a pessoa não estiver preparada Ele emocionalmente E fisicamente Religiosamente Ele afunda Porque De fato Em um toque de tela De verdade É maravilhoso Se a gente contar para uma avó Isso Que não tem tanto acesso Não entende muito de internet Pessoal Antigamente a pessoa queria alguma coisa Ele ia comprar Hoje ele compra Next day delivery Chega no dia seguinte Na casa dele Empacotado Pronto para usar Supermercado Nem precisa mais fazer Tem gente que compra em casa Amanhã Amanhã não sei se vai existir Algo chamado supermercado É tudo Chegando em casa Uma facilidade maravilhosa Mas pessoal O que que de verdade Nos faz feliz É isso Isso mesmo Pessoal Quando a gente quer ver Nossos valores É onde a gente faz O yuhu Onde dá aquele nosso grito Onde vem a nossa empolgação O nosso sorriso O que que a gente O que que faz a gente acordar Aí estão os nossos valores Sem falar nada Quando alguém levanta o olho Quando escuta uma palavra bonita Editoral Uma história bonita Uma ideia bonita Fala uau Pronto Sem dar shiru nenhum Ele passou o maior shiru da vida Para os filhos Eu trabalho Eu preciso de dinheiro Eu cuido do dinheiro Eu como Eu passeio Porque a gente tem um corpo Isso aí muito importante Mas o meu uau É aquele do vartorá O meu uau É quando o meu filho Faz um siú Termina um tratado O meu uau É quando eu posso responder Amém E reche merabá Mas a gente faz Quando vai na sinagoga Volta a falar uft E quando vai comer sushi Fala uau Mergulha no prato E sai quase com O salmão Preso na careca Pessoal Então o nosso uau Ficou muito evidente Nós somos Uma soma dos valores Que a gente Não precisa nem falar Demonstra O que que Acende os nossos olhos Eu acho que é Cada um de nós Esse é o eu De cada um de nós Quem mora Do nosso lado Sabe muito bem Isso Isso é para a gente Trabalhar Pessoal Olha que curioso Não precisa ser Se faradita Mas qual a primeira Coisa que aparece No corpo do ser humano Escutei faz muito tempo Atrás uma observação Não lembro de quem Qual a primeira coisa Que aparece no corpo Do ser humano Mesmo que ele não Forse faradir O nariz Né Porque o nariz É a primeira coisa Que fica saliente No corpo do ser humano Olha que power Porque quando a Shem Soprou a Neshama Colocou a Neshama Dele dentro do corpo Do ser humano Está escrito No livro de Bereshit Vaipach Beapo Nishmat A Shem colocou No nariz De cada um de nós Nas narinas Homem ou mulher A Neshama Um pedaço dele Por isso que A primeira coisa Que a gente se depara É o nariz A parte mais saliente Mais para frente Do corpo Por que isso? Sabe por que? Pra você lembrar Pra Shem Fala sempre para a gente Quando você olhar no espelho Pessoal Olha no espelho E lembra disso Se faradita ou não? Pessoal Lembra Para que você está aqui O saliente De verdade Tem que ser o nosso nariz Que é por aí Que a Shem Colocou a nossa Neshama A Shem insuflou A Neshama Assim está escrito Em Bereshit Pelas narinas Do ser humano Lembra Não perde o foco Na vida, Habibi Maflilasot Que magnífico Que estrondo O fato de que A gente tem um corpo E dentro dele Coexistindo uma Neshama E a Neshama Não se perder Dentro do corpo Dentro das nossas vidas E só vou terminar Com um exemplo Uma história curta Para fechar Meus queridos Quando a gente tem Na Brajá de Baruch A Tashem Shomé A Tefilau No fim da Midá Que a gente faz pedidos Cada um pensar Consigo mesmo Que tipo de pedidos A gente faz Monetários Claro que pode pedir Deve A gente depende de a Shem A pessoa grita A Shem Manda meu sustento Grita Mas quando ele fala Baruch A Tashem A Tsebi Tshuva Que a Shem Me ajude a fazer Tshuva Ele fala assim Como se estivesse Passando manteiga no pão Aí a gente demonstra Para nós mesmos Quais são os nossos valores Isso mesmo Precisa pedir dinheiro Claro que precisa Precisa pedir Uma casa bonita Claro que precisa Saúde E deve E a Shem Ama que a gente pede isso Mas pessoal Será que a gente pede Para ser honesto Será que a gente pede Para a Shem A Shem Me ajuda a cumprir Minha missão Nesse mundo Será que a gente pede A Shem Me ajuda a entender Agumará Me ajuda a trabalhar Minhas Midot No que a gente pede A gente vê Quem é a pessoa De verdade Talvez um exercício Para a gente colocar Alguma dessas coisas Que eu falei Para vocês agora Na nossa lista De pedidos Da Amidá E com essa História Eu termino Meus queridos São duas curtas Histórias Que aconteceram Que me chamam Muita atenção Que eu li faz Talvez 10 anos atrás Me chamam Muita atenção Em 1914 O pai do Afraim Kanievski Stapler Estudava Na Estivade Novardok E Muito curioso A gente sabe Que naquela época Você não sabe Fique sabendo agora Que o sistema De correr Era muito ineficiente Um pai Um pai Que viu O Stapler Indo Era jovem Ainda naquela época Indo para Estivar Voltando de casa Para Estivar Falou Olha Meu filho também Está em Estivar Em Novardok Eu queria Eu queria que você Mandasse uma carta Para ele A comunicação Era muito difícil Antigamente Uma carta Era o amor Do pai Para o filho Que ficava Meses e anos Sem ver o filho No Estivar O Stapler Falou Claro Estou indo para Estivar Eu levo O Stapler Colocou a carta No bolso Quebrou a primeira guerra mundial Ele não conseguiu Chegar até Estivar E entregar essa carta Para o menino Mas ele ficou Com a carta no bolso Porque é uma mensagem Do pai Oito anos depois O Stapler Tem a carta no bolso E se depara Com o filho Mas Naquele momento O pai já não Estava mais em vida Então era a última coisa Que o filho viu Do pai dele em vida Aquela carta Que o Stapler Estava trazendo Criança Para o outro jovem Amigo dele Ele entrega a carta Tremendo a mão Para o jovem E fala Olha essa é uma carta Que seu pai me deu Oito anos atrás Ainda quando ele estava em vida Se o Stapler Para aquele jovem Mais uma vez Entrega a carta Para o menino O menino Abre a carta Com Muita emoção Frio na espinha Ele abre E começa a ler Cada palavra O menino começa a chorar E o Stapler Pergunta para ele Por favor me conta O que está nessa carta Eu nunca abri Porque a carta é sua Seu pai mandou para você Faz oito anos atrás Antes de falecer E o menino Se recompõe E lê a carta alta Para o Stapler Poucas linhas Ele falou Olha como você está Espero que você esteja estudando bem Por favor me faz um favor Por favor me faz um favor Também Pensa isso filho Eu tenho certeza que você vai crescer Assinado o Abba Essa carta Essa carta Segunda Foi escrita Por Rav Natanz Vifinkel O autor de Slabotka Para o filho dele Rav Eliezer Yehuda Finkel Se transformou Depois No Rosh Chivade Chivadimir Na Europa E depois em Ruxalayla Porque o pai não precisou falar nada Só falou Olha pensa quando você for fazer uma decisão Habibi Talvez Como se fosse o último dia da sua vida Cada decisão te impacta Que valores você vai colocar E o outro pai Falou para o filho Olha não esquece de trazer as famosas Sardinhas de Novarduk Queridos A gente escolhe Quem cada um de nós É Nós somos Um composto Dos valores Que a gente vai escolhendo Deixando de colocar Nas nossas vidas Que Bezat Hashem A gente possa lembrar De Maflila Asot Que dentro de cada um de nós Tem uma Nexamah Não perder o foco Nas nossas vidas Porque quem cuida Dessa Nexamah Cada um de nós Essa pessoa não é finita Ela se transforma Num Yehudi Numa Yehudiá E Ter Na Semana Maravilhosa Para cada um de nós Numa Yehudiá Numa Yehudiá